E agora o horóscopo do mês de junho pra vocês, metade do ano, meu Deus, como será que vai ser esse mês pra vocês, minha Nossa Senhora? Vamos lá? Arias, sua independência financeira virá esse mês? Emprego em alta, dinheiro em alta, trabalho e manutenção em alta, quer dizer, tá trabalhando, vai continuar. Ai, que espetáculo! Ai, graças a Deus, né? Amor. Hum! Nada novo e mês de solidão absurda. Desculpa, Ariano. Saúde. Leve depressão, por conta exatamente da tristeza do amor. Salmo 33, o chazinho de banho pra tomar do pescoço pra baixo, terça-feira é o chazinho de alecrim. Roupa branca, 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 branca. Touro! Dinheiro. Bom, muito bom, tudo que você quis terá, corra! Foi isso que eu escrevi. Quer dizer, um mês bom pra dinheiro, vai em frente, corra, monte empresa, procure emprego, enfim, renove. Amor, satisfações imensas pra você que tá solteiro. E você que tá casado, tá com amor, vai ter mais amor, vai ter mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. Saúde. Saia mais pra se divertir. A sua alma está pedindo. Salmo 13. Salmo 13. Banhinho, chazinho de carqueja, do pescoço pra baixo, quinta-feira. A cor azul. Gêmeos. 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 A aproximação de pessoas influentes que ajudarão demais em dinheiro. Gente que tem grana, parceria com gente de grana, negócios com gente de grana. Você vai ter toda essa chance. Amor. Novo amor chegando. Presta atenção. Este mês, especialmente a partir do dia 15, um novo e grande amor. Se já estiver com alguém, aprofundará seus laços amorosos. Saúde. Impaciência. Nervoso. Estresse. Toma cuidado, né, gente? Salmo 20. Chazinho de arueira, do pescoço pra baixo. Domingo é o banho. Cor. Engraçado. Todos os tons de bege. Você vê, essa roupa aqui é bege. Mas é um bege rosado. Então tem vários tons de bege, tá? Câncer. Câncer, que maravilha. Dinheiro. Domínio total financeiro. Dinheiro. Você tá na roda do dinheiro, do emprego, da promoção. Canceriano, pelo amor de Deus. Corra. Amor. Alguém ocupará seu coração. E esse alguém virá pra casar e morar junto. Ou morar junto. Amor total. Oba. Saúde. Cuidado com intoxicação alimentar. Uau. O salmo é o 70. O chazinho é de boldo. Que você vai tomar nas quartas-feiras. E a cor que você vai usar é rosa. Leão. Cuidado com ideias fixas. Vão te trazer prejuízo. Nada bom este mês pra dinheiro. Calma. Aborta esse projeto. Amor. Será exigente demais. Portanto, sozinho demais. Tensão demais. Tristeza demais. Nossa, que ruim que tá pra leão, né? Ai, ai, ai. Saúde. Vá pra academia. Não tem jeito. Vai desestressar. O salmo é o 12. O banho é chazinho de alecrim com hortelã na quarta-feira. E a cor é amarelo. Virgem. Dinheiro. Meu Deus. Esse mês tá mais ou menos, hein, gente? Nada bom. Ficará irritado. Possível perda de emprego. Não compre nada esse mês. Cuidado, hein, virgem. Amor. Grande céu azul se inicia a partir do dia 20. Novo e grande amor. Ou felicidade pra você que já é casado. Saúde. Cuidado com problemas de alergia no corpo. Salmo, 57. Banho, rosa branca. Dia, segunda-feira. Cor, verde bem clarinho, tá? Não é verde escuro, não. Libra. Dinheiro. Uh! Tensões no trabalho. Cuidado com projetos engavetados. Não os use. Todo projeto que você tiver com dinheiro, esquece esse mês. Pelo amor de Deus. Coração. Leveza. Amor. Paz. Vida 2 maravilhosa. Na última semana do mês. Saúde. Beba muita água. Cuidado com infecção urinária. Aliás, é um fraco de Libra, o rim, viu? Tem que beber muita água. Salmo, 21. Banhinho, chá de Guiné. Sexta-feira. A cor, todos os tons de azul. Escorpião. Dinheiro. Bem morno. Nada de novo. Cuidado, pois alguém vai passar a perna em você. Alguma falsidade tremenda aí, ligada a dinheiro. No amor. Novo amor vem de longe. Caramba. É alguém que vem de longe. Final da solidão, escorpião. Acabou. Não vai ficar sozinho. Saúde. Sensível demais. Insônia demais. Então, se cuide. O salmo é o 10. O banhinho é de alecrim. Faz um chazinho de alecrim. Para se tomar as sextas-feiras. E a cor é verde. Sagitário. Sagitário é o melhor amigo, né? Que a gente pode ter. E se ele não viajar, ele morre. Pessoal de Sagitário. Se vocês não viajar, eles morrem. Dinheiro. Reinício no trabalho. Quer dizer, você vai voltar para o emprego. Você vai voltar para aquilo que você terminou há algum tempo. Novas e grandes chances. Retorno de algum trabalho. Ou de alguma pesquisa feita lá atrás. Amor. Serenidade. E novo amor. Possivelmente um amigo antigo. Caramba. Saúde. Nervosismo demais. Vai te doer o corpo demais. O ciático demais, né? Então, o salmo é o 4. O banhinho é de malva. Do pescoço para baixo. O dia é Sagitário. Quarta-feira. A cor é azul. Todos os tons. Capricórnio. Dinheiro. Rentável demais. Novo emprego. Sucesso imobiliário. E novos horizontes. Ufa, Capricórnio. Que maravilha. Amor. Cuidado com a sua franqueza. Para de ser estúpido, né, cara? Ruptura por sua estupidez. Cuidado. Seja mais suave. Toma cuidado esse mês, tá? Saúde. Estresse, estresse, estresse. Que é meio normal em você. E, para isso, você vai tomar, rezar o salmão. Banhinho de carqueja do pescoço para baixo. Às segundas-feiras. E usar e abusar do verde. Tem bastante verde esse mês, né? Aquário. Dinheiro. Procure alianças, parcerias, para ganhar muito dinheiro. Emprego em alta. Muito. Criatividade. Aquário. Vai estar bem bom para você esse mês. Amor. Estará carente. Mais no final do mês. Chances de um novo amor. Saúde. Beba mais água também. Durma mais. Pelo amor de Deus. Durma bem mais. Salmo 13. O banhinho. Chá de malva com erva doce. Aquário no domingo. Ou na sexta, você escolhe. A cor. Todos os nuances de azul. Mais para o escuro, tá? Peixes. Dinheiro. Mês leve. Mês saudável para dinheiro. Mês bom. Sucesso nos negócios. Empreenda este mês. Manda brasa. Monte seu negócio. Se estiver desempregado, novo emprego. Oba! Amor. Cupido lhe estica os braços. Amor novo, querido e esperado. Ai, que bom. Saúde. Dorme mais. Dormir, 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 dormir. Dormir, yoga, 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 yoga. Muito depressivo. Toma cuidado. O salmo do mês é 22. O banho é um chazinho de alfazema. Do pescoço para baixo. Que o banhinho é o sábado. E a cor é azul. Eu espero que vocês tenham gostado. Um mês bombado. Aí está o final. Metade do ano, gente. É tudo ou nada. O que está dando errado, muda. Vira a página. Sem apego. Beijo! Oi, pessoal das minhas redes sociais. Olha eu aqui mexendo no meu canal do YouTube. Eu sei que eu tenho um monte de gente no Face, no Insta e principalmente no YouTube. Mas eu preciso de mais gente no meu Face, no meu Insta. Afinal, eu dou tudo de mim para vocês lá. Eu quero mais amigos e mais amigos e mais amigos. Especialmente no meu canal do YouTube. Por favor, gente, se inscrevam para eu poder ganhar a minha plaquinha de ouro, tá bom? Espero todo mundo.